Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou testar aqui com vocês essa palhetinha da Dermosa, tá? É a Ocean Dream. Olha que lindo. Aqui é o fundo do mar, tem uma tartaruga. Ela não tem espelho e são 24 tons, tá? São 16 metálicos, 5 fosco e 3 com glitter. Eu vou inventar uma maquiagem aqui junto com vocês, eu não sei o que eu vou fazer, tá? Então vambora lá. Vou começar iluminando, tá? O meu cantinho interno e a minha sobrancelha com esse primeiro tonzinho aqui clarinho, tá? Vou olhar aqui pra baixo pro espelhinho. Eu quero dedicar esse vídeo ao canal da Garota Maquiada. Um beijo, linda. Ela faz umas maquiagens bem lindas, meninas. E ela grava também a abertura de caixa da Avon, da Abelha Rainha. Depois vocês dão uma passadinha lá no canal dela. Beijo, garota maquiada. Vou deixar o link aí embaixo, tá? Pra vocês conhecerem lá o canal dela. Então eu tô iluminando aqui, gente, ó. Ah, e um beijo também pra todas as minhas inscritas que estão sempre aqui. Comentando, deixando um apoio, tá bom? Ó. Tá bom. Gente, eu acho que agora eu vou passar... Eu acho que eu vou nesse douradinho aqui. Vou fazer um... Esse tomzinho aqui, esse terceiro tom. É um dourado. Lembrando que eu não sou maquiadora profissional, hein, gente? Fazer uma coisa... Bem... Não muito chamativa, né? Pra não ficar... Pá! Fazer um douradinho aqui em cima. Ela é bem pigmentada, ó. Deixa eu mudar aqui. Isso não é um tutorial de making. É só o jeito que eu faço, hein, minha gente. Olha! É bem douradão mesmo. Vou fazer uma esfumadinha aqui com esse dourado. Vou passar... Um pouquinho desse glitter aqui, que é o que tá do lado. Esse aqui, ó. Passar com o dedo mesmo. Olha, gente, a pigmentação. Eu mostrei no vídeo, né, de comprimento. Vou dar batidinhas aqui. Mais um pouquinho. Gente, é muito pigmentado. Olha isso. E eu tô dando batidinhas aqui, tá? Na pálpebra móvel. Agora eu vou fazer uma usadinha aqui. Agora eu vou usar esse azulzinho metálico aqui, ó. Na linha d'água. Mas antes eu vou passar um lapisinho azul. Esse aqui da Avon. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Gente, eu amo muito azul. Nossa, eu gosto muito de azul. Vou fazer a mesma coisa no outro olho e já volto, tá? Então, gente, finalizei. Ficou assim. Fiz um delineado fininho, preto, e apliquei máscara de cílios. Merecia um cilhão postiço, né? Mas a pessoa que tá sem cílios postiços. Mas eu gostei bastante, tá? Fora que essa palheta dá pra criar diversos tipos de combinações, né? Que é bem linda. Mas então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um joinha pra me ajudar na divulgação do vídeo. Um comentário bem bacana aí embaixo, que eu vou adorar responder vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.